Aqui no estado, mais de 220 mil pessoas serão beneficiadas com um valor médio de 694 reais. Com isso, o repasse ao estado ultrapassa 154 milhões de reais. Nós separamos aí para o pessoal que está em casa ver quais são os municípios aqui de Santa Catarina com o maior número de pessoas beneficiadas. Começamos pela capital, aqui na capital do estado, mais de 16.300 pessoas serão beneficiadas com um valor médio de 679 reais. Em segundo lugar, Joinville, com mais de 15.500 pessoas beneficiadas. Em Laje, são quase 10 mil pessoas beneficiadas. Em Palhoça, pouco mais de 7 mil. Em Itajaí, pouco mais de 6.600 pessoas beneficiadas. Em São José, pouco mais de 6.500 pessoas beneficiadas. Em Chapecó, também pouco mais de 6.500 pessoas beneficiadas. E em Blumenau, mais de 6.200 pessoas beneficiadas pela nova versão do Bolsa Família. Essa nova versão do Bolsa Família tem pagamento mínimo de 600 reais. Mas a novidade desse novo Bolsa Família é que tem aí o benefício primeira infância, que garante 150 reais por cada criança da família com idade entre 0 e 6 anos de idade. Aqui em Santa Catarina, mais de 130 mil crianças nessa faixa etária, de 0 a 6 anos, fazem parte aí desse benefício primeira infância. E vale a gente lembrar que o pagamento do Bolsa Família é feito de forma escalonada. Isto é, começou a ser pago ontem, dia 20 de março. E as primeiras pessoas a receber esse pagamento são aquelas com o número de inscrição social, o NIS, final 1. A partir de então, gradativamente, vai ser feito o pagamento para as demais pessoas com o final do benefício NIS. Até então, dia 31 de março, todas essas pessoas devem receber aí o valor referente ao Bolsa Família, a nova versão do Bolsa Família. Márcia, volto contigo aí no estúdio. Tá aí, reforço importantíssimo.